A minha vontade era de estar ali ó, ali ó, porque o calor chegou, mas não, eu tô aqui. Muito bem, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Eu simplesmente tô desfocado, não sei porquê, mas enfim. Hoje é dia de falar de plataforma, mas antes de falar da plataforma, eu preciso falar o que eu tô fazendo aqui ainda em casa. Quando você contrata serviços e você simplesmente confia no serviço que vai ser feito, você simplesmente deixa as coisas rolar, certo? Então aqui, tá vendo? Esse guarda-roupa bonitinho, planejado, tudo certinho, minha maravilha, tem um grande problema. Você vem aqui, aí o abençoado que colocou essa moldura aqui, simplesmente fez o que? Não passa. A gaveta não passa. Então o que eu tenho que fazer? Serrar isso aqui, pra gaveta ficar livre. E é o que eu vou fazer agora. Muito bem, tá vendo? Quando você quer fazer as coisas, é só você colocar pra fazer, ó. Muito bem, ó, ó, que delícia. Livre. Mas enfim, vamos ao que interessa. Muito bem, vamos ao que interessa. É, gente, é complicado, né? Reforma, sempre tem disso. Sempre tem alguma coisinha pra resolver, sempre tem alguma coisa pra fazer. E se você vai deixando, deixando, fica embolado e você não consegue resolver nada. Mas enfim, no vídeo de hoje nós vamos ver uma plataforma que exatamente três pessoas passaram pra mim. Eu não achei ela assim, uau, tão interessante, a ponto de ter que trazer pra vocês aqui no meu canal. Mas é importante que eu compartilhe, porque esse tipo de plataforma, ela vem surgindo aos mundos, né? Como já falei várias vezes aqui. E a grande chamada é uma só. Ganhe R$10 no cadastro. Todo mundo se ilude achando que esses R$10 você pode sacar. E não é isso que funciona, gente. Eu já falei pra vocês que a plataforma, ela te dá algum valor, algum bônus, algum crédito pra você usar dentro da plataforma. Não significa que você vai conseguir colocar no seu bolso assim que você se cadastra. Já pensou que maravilha seria, né? Todas as plataformas, existem milhares delas por aí. Aí você se cadastra, pega um valor que eles te dão de bônus e você já coloca no bolso. Cara, seria surreal. E não é isso que acontece. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma dessa plataforma. E eu vou esclarecer que não é assim que funciona. Então, vamos lá. Muito bem, gente. Estamos aqui dentro da plataforma. O meu nome a partir de agora é Ricardo da Silva. Porque plataforma boa é assim. A gente tem que colocar qualquer coisa e ela simplesmente vai aceitar qualquer coisa. Mas, como sempre, eu coloco Rick e Renda. A plataforma, gente, é essa, OmpMine. OmpMine é uma mineradora que você vai fazer alguns investimentos aqui. Ela vai minerar por um determinado tempo e depois vai te dar o valor que ela minerou. Basicamente isso. Ah, Ricardo, mas e os R$10? Tá aqui, ó. Os R$10 que realmente as pessoas falam. Ganhe R$10 no cadastro. Mas você só tem esses R$10 porque a plataforma te dá como cortesia para você usar dentro dela. É isso que funciona. É assim, tá? Então, para você conseguir tirar esse dinheiro, você tem que investir. O investimento mínimo aqui é de R$50, tá? Plataforma de mineração líder mundial. Crise seu futuro conosco. Invista agora. Gente, cá para nós. Vocês não me enjouam desse tipo de coisa, não? Porque é sempre mais do mesmo, sabe? Não tem novidade. Não tem uma coisa que vai falar. Nossa, olha que plataforma incrível. Dá para a gente participar. Não, não tem. Isso aqui não muda nunca, sabe? Aqui, ó, você coloca R$50, ela vai render R$5 por dia, né? Vai ficar 5 dias. E aí está aqui, ó. Lucro total R$25, que é o R$5 por dia, mais o capital. Eu entendo que além dos R$25, você vai retirar aquilo que você investiu, né? Na teoria, tá? Na prática, eu não estou falando que vai funcionar. E aí, se você quiser, além dos R$50, né? Coloca R$100, né? Você vai ter esse investimento, esse retorno, mais o capital. E você vai até, eu nem sei qual que é, ó. Aqui, ó. Uau. Se você tiver R$4.600, ele vai render para você R$310 por dia. E vai ter esse valor aqui, ó. Nossa, que valorzão, né? Porque ele vai render por 180 dias. R$55.800, mais o capital. Caraca. Eu entendo, gente, que quando a gente pega essas promessas, essas plataformas, isso aqui enche os nossos olhos, né? Porque hoje em dia está tão difícil a gente conseguir ganhar alguma coisa. Mas a gente tinha que pensar justamente o contrário. Porque se está tão difícil da gente ganhar, como é que algo assim tão simples vai surgir e vai deixar a gente rico? Diria milionário, se as pessoas tiverem uma boa grana para colocar aqui dentro. Então, eu acho que antes de mais nada, de vocês falarem, ó, isso aqui está funcionando, isso aqui dá muito dinheiro, isso aqui é legal, eu vou participar. Vocês tinham que colocar a mão na consciência e falar que isso aqui não é real, né? Isso aqui é uma pirâmide financeira, ela surge hoje e amanhã ela pode ir embora, como pode sim demorar dois, três meses. Muitas pessoas que participam da plataforma no começo vão ganhar dinheiro, como eu já falei várias vezes, inúmeras vezes aqui, acho que na maioria dos vídeos que eu trago para vocês falando de plataforma, eu deixo bem claro isso, que as pessoas, se você conhece, chega, né? Se você conhece essa plataforma do início, pode ser que você consiga ganhar alguma coisa, mas se passou do tempo e a gente não sabe qual que é o tempo que ela fica no ar, ou que ela já está no ar, pode ser que você entre e você vá perder dinheiro. Obviamente, eu duvido muito que tenha, nos dias de hoje, alguém que vai fazer um investimento nesse valor aqui de R$4.600,00. Mas eu garanto para vocês que investimento de R$50,00, muita gente faz, porque R$50,00 não é tanto, né? Não é um tanto dinheiro assim que as pessoas falam, ah, beleza, vou colocar e vamos ver o que vai dar. É um investimento, tem seus riscos, eu vou me arriscar. Mas aqui é uma coisa que você vai colocar e basicamente você não vai ter retorno, né? A não ser que você tenha absoluta certeza de quando que ela foi lançada para que você entre participando sabendo que está no começo. E aí você vai conseguir tirar pelo menos esse investimento que você colocou. Mas do contrário, é só mais do mesmo. Essa daqui é mais uma plataforma que ela simplesmente surge para te dar a ilusão de que você vai ganhar muito dinheiro, né? E fácil, né? Eu acho também que outra coisa que atrai as pessoas é a ilusão de ganhar dinheiro fácil. Então assim, já cansei de falar que dinheiro não cai do céu e não vai ser nessas plataformas que vai chegar assim e fazer você ganhar muito dinheiro. Por isso, né, gente? Tome muito cuidado, não se mudam com falsas promessas ou com ganhos absurdos, né? Que a gente fala por aí. Porque isso sim, é ganhos absurdos. Não tem nenhum lugar, nenhuma corretora, nenhum site, nada que vai te dar esse retorno em tão pouco tempo. A porcentagem que essas plataformas garantem para as pessoas não existe em nenhum outro lugar. E é por isso que eu falo para vocês, cuidado, cuidado e mais cuidado. Porque, outro detalhe, essas plataformas elas não têm ninguém por trás que vá te auxiliar ou que vai te, de repente, estornar parte do valor que você investiu. Então, aqui é 50, você vai colocar 50, reza, né? Pede, faz qualquer coisa aí para ter esse 50 de volta. Nessa maneira, porque estorno, vale presente, reembolso, não vai ter. Não vai ter, você simplesmente vai colocar o seu dinheiro. Se deu resultado positivo, maravilha, agradeça. Mas se não deu, você não vai ter como recuperar nenhum centavo daquilo que você está colocando dentro desse site. E é por isso que eu insisto em dizer, se você tem absoluta certeza que o negócio está funcionando, está no começo e você está com alguma grana que fala, poxa, eu posso arriscar, vai que dá certo? Beleza, é um dinheiro seu, é um direito seu. Mas é uma pirâmide, é um negócio errado. E eu acho muito difícil você saber exatamente o momento em que ela está, né? Do dia que ela surgiu, qual que é o pé que ela se encontra, né? Qual que é a situação da plataforma. Eu já falei plataformas que passaram para mim falando que tinha dois dias lançado. Eu fiz o vídeo num dia, no outro dia ela não existia mais. Então a gente não sabe, a gente não tem essa informação correta, né? A informação exata de quando essa plataforma foi lançada. Então tome muito cuidado. Essa daqui é só mais uma de todas as outras que eu já trouxe por aí. Beleza? Não muda nada. Tá certo? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando para aqui. Se você gostou, não esquece de dar o like. Se é novo por aqui, se inscreve. Me segue lá no Instagram, que o meu Instagram é novo. E vamos que vamos, que se eu tiver mais novidades de algum site, plataforma, seja o que for, eu compartilho aqui com todos vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Fui!